Parker! Parker! O que foi? É o Beck, ele está aqui. O que? Hill! É outra ilusão! Fury! Nossa, Peter! Nossa! Pensei que fôssemos amigos. O Fury tinha que morrer. Mas você não. Para de se esconder, Beck! Eu tentei ajudar você a sair dessa. Agora estou me obrigando a fazer isso. Você me disse que era só um garoto. Você me disse que queria correr atrás daquela garota. Socorro! MJ! Não, não! Peter! O que está acontecendo? Beck, eu sei que não é real. Será que não? MJ! MJ! Acho que você não sabe o que é real, Peter. Peter, Peter, Peter. Você tem que acordar! E aí? Olha só para você. Você é só um menino assustado com essa roupinha. Eu criei o mistério para dar ao mundo alguém em quem acreditar. Eu controlo a verdade. Mistério é a verdade. Se fosse bom mesmo, talvez o Tony ainda estivesse vivo. Claro, você sabe que eu tenho razão. Você mereceu a sua escolha. E tudo o que tinha que fazer era se afastar. E agora, você vem vivo. Terry! O pessoal do Beck está procurando todos os que podem expor o plano. Contou para quem? Eu sei que contou para alguém. Então, fala logo. Para quem você contou? Para quem você contou? Para o Ned e para a MJ da minha turma. Não sei se o Ned contou para a Betty, a namorada dele. O quê? Você é tão ingênuo. O quê? Você é inteligente. Só que é... Trouxa. Agora os seus amigos vão morrer. É fácil enganar as pessoas quando elas mesmas já se enganam. Mas só para constar, Peter... Eu realmente sinto muito. Edith. Pois não, Quentin. Acessar arquivos da viagem da turma do Peter Parker. Preciso que voltem para casa por Londres. Pesos. 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 1, 2, 3. Obrigado.